Posso chamar o conjunto dos itens de 16 a 30, exceto os itens 18 e 21, pois eles serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relator, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde o dia 27 de maio. Em discussão? Em votação? Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco remanescente. Sendo estes os últimos itens da pauta, declaro encerrada a reunião, a 19ª reunião público-ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.